Para que possamos ver juntos a Palavra, liberarmos o fogo também. Eu convido aos irmãos a abrirem a Bíblia com Jó, capítulo 2, versículo 8. Falaremos um pouco sobre prosperidade, não enquanto aspecto financeiro, não quanto ao que temos no interior. Porque dinheiro com dinheiro a gente consegue, a gente pega, a gente ganha, a gente dá, a gente doa, a gente leva aos nossos dízimos, às nossas ofertas. Mas eu quero falar em relação a prosperidade de caralho, de conduta, de postura e a posição da igreja que encontramos nos dias santuais. Amém? Jó, capítulo 2, versículo 8, diz assim... Jó, sentado em cinza, pegou um cabo de barra para que ele possa raspar as feridas. Então a mulher dele diz... Você ainda consegue a sua integridade? A maldição em seu Deus e morre. Mas Jó respondeu... Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus bem. Por que não recebemos também? Qual? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lados. Amém? Jó estávamos com valedente por isso. Glória a Deus! Ele não pode ser servado na casa do nosso pai. Todo mundo já sabe da história de Jó, uma história maravilhosa, de um homem que sempre teve tudo e passou a ter nada. E eu digo nada é nada mesmo, não ter casa e não ter também saúde. Mas Jó, ainda que na pior fase de sua vida, ainda se encontrava um homem próspero. Por que a Bíblia diz que quando a mulher de Jó o julgou como sempre, consegue essa sua integridade, a maldição em seu Deus e morre. E no final do versículo uma palavra diz que com tudo isso, Jó não pecou com os seus lados. E hoje em dia somos envenenados com coisas luminárias, com coisas dessa terra que encantam os nossos olhos, que fazem com que a nossa integridade se vá de pouco a pouco. e nesse período eu aprendi muito, mesmo que eu venho em Jó, e descobri a real, o real conceito de prosperidade. Prosperidade financeira é um reflexo da nossa prosperidade de produto e de caráter. Porque se a gente consegue ganhar dinheiro, certamente, como o nosso maçomal de outro diz, a gente vai perder porque a gente vai morrer e não vai levar nada. Mas enquanto nós não temos nada, sabemos quem nós somos. Aí nós somos prósperos de verdade. Mostro pra vocês como é próspera. Teve tudo, perdeu casa, perdeu filhos, perdeu saúde. Por um curto período de tempo perdeu a confiança na esposa, perdeu os amigos e com tudo isso manteve a sua integridade. Então, se tivermos dinheiro e não tivermos caráter, somos miseráveis. Um dia alguém me questionou, que você prefere ter de todo o dinheiro do mundo ou ter a presença do Espírito Santo, mas sem dinheiro. Eu falei, eu prefiro morrer miserável, financeiramente, enquanto o homem não tem as vícios de outro homem nessa terra, mas com a presença do Espírito Santo. Porque a nossa Bíblia maravilhosa diz assim, o que vai aproveitar um homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E a gente sabe que a raiz de todos os bares é o amor ao marrom, o amor ao dinheiro, o amor às aquisições, o amor aos estados. Mas e aí? E aí? E se a gente perder o dinheiro? Se a gente perder os amigos? Se a gente perder a nossa paz? Se a gente parar de andar? O que a gente vai ter deixado? Quem a gente vai ser nesse tempo? Quando o dia nós chegar, quem seremos? Seremos aquilo que podemos obter? Ou seremos aquilo que Ele quer que nós sejamos? Amém? Eu convido aos irmãos a abrir em 2 Coríntios. Quem não conhece, já me viu o ministro da Palavra, sabe que uma coisa que eu gosto muito é de varrer a Bíblia do Velho ao Novo Testamento. 2 Coríntios 4, partir do versículo 5. Se não quiser, não precisa abrir. Para você lembrar que essa palavra, mas que ela toma o seu coração. E peço para que vocês não entendam como um julgamento, mas como uma reflexão. E diz assim... Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês. Por causa de Jesus. Porque é Deus que diz, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu o nosso coração para a eliminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo, somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. E o tema dessa mensagem é bem simples e é uma pergunta. Desde quando é válido negar a fé para se aceitar nos outros? E eu deixo esse questionamento já de início para vocês. Desde quando é válido eu negar quem eu sou e quem ele me fez para ser, para ser aceito para alguém que não é Jesus. Desde quando é válido eu viver uma vida de evangelho e por alguns momentos eu esqueci que eu vivi essa vida toda com Cristo para ser aceito em algum tipo de lugar. e eu abro um parênteses dizendo que no meu antigo emprego uma pessoa que trabalhava comigo diz assim, diz assim, a minha tia estuda a Bíblia há 50 anos e diz assim que Jesus é fruto de um relacionamento entre Maria e José antes do casamento. e ela tem prova para esse momento então ela que me mostra. Eu posso perder o emprego, podemos perder tudo, mas não negaremos a nossa fé. E daqui de um curto período de tempo a gente diz assim, então me mostra, cadê a sua tia? Eu não vou falar comigo não, eu não vou falar comigo não, mas eu sei que meu Salvador nasceu com a vida. Porque o soberano do universo não vem de algum normal, ele vem de algo sobrenatural. E por quantos momentos e por quantas vezes a gente esquece de quem a gente realmente é Cristo para ser assim para algumas pessoas, para arrancar algumas risadas, para constituir uns amigos. Se você pensa, se nós pensássemos que isso é fingir de novo para ganhar os loucos, nós estamos muito ganhados. Porque se fingir de novo para ganhar quem não confessa mesmo a fé em nós, não é confessar mesmo a fé em que eles, ou ter os mesmos hábitos. É mostrar que você é de uma coisa, conheceu a Deus em sua plenitude, conheceu a Cristo enquanto percolador, enquanto salvador das nossas almas e apresentar para Ele. Olha, Cristo me percolou, eu era assim e assim e hoje eu sou dessa forma, porque Cristo fez. E em 2 Coríntios nos fala que nós temos aquilo que é mais poderoso, o vaso de barco, para que a excelência não seja nossa e a ordem dela não, que seja de Cristo. E o vaso de barco somos nós, práticos. Pessoas em mãos fábricas, mas o que tem o nosso interior, o que temos carregado em nosso espírito, o que levamos as pessoas é a excelência de Cristo. Por isso que Paulo diz, foi o nosso princípio na carne, para que eu lembre que Cristo é o nome de todas as coisas, e eu já vi muita e muita coisa. Quem já experimentou ou foi usado por Deus para fazer algo de muito sobrenatural? Eu vi. E se eu não tomasse um curcão, eu ia achar que eu era o cara. E hoje nós encontramos, na face da igreja mundial, não falo somente dessa, falo de todas em geral da nossa atualidade, Lugares onde ter é ser, lugares onde se você faz, você é, lugares onde o homem entrou, pelo mesmo lugar onde Cristo saiu. Lugar onde ter alguma coisa, vale muito mais do que ser, quem Ele quer que seja. E se você ficar com muita raiva de mim com essa palavra, é aquilo que tem dentro do carro, sinto, sinto muito por você. Porque essa palavra me machucou muito, porque me revelou que o irmão estava sendo certo que eu fui chamado para ser. E a Bíblia diz que a maior obra dos céus é o que serve a todos, daquele que não julga, daquele que, ainda que não tenha, que seja. Mas, seja o que? Seja íntegro, seja reto, seja perdoador, seja rompêntimo, que tem frutos que demonstrem arrependimento. E o máximo que temos visto hoje, é um pedido de desculpas. Bem singelo, muito das vezes, não sincero. A Bíblia diz assim que Cristo sabe o que a gente vai pedir antes mesmo de a gente pedir. Então Cristo sabe quando a gente vai errar, antes mesmo de a gente errar. E sabe o que a gente não se arrepende de verdade? Porque a gente mostra uma aparência bem bacana. Eu ia vir com outro tipo de roupa, menos formal, falei, foi bem formal. Foi muito formal. Para mostrar que isso aqui, não aparenta o que está aqui. Porque a minha semana foi muito pesadinha, passei por momentos muito difíceis e momentos muito felizes. Como a nossa missionária Beatriz diz, a maioria do índice de suicídio é com menores de 18, menores de idade ou pessoas jovens. Aí você vai bastulhar as redes sociais, a minha última foto, a última postagem, é sempre da pessoa sorrindo, muito feliz e com os amigos. Nós temos olhado muito para aquilo que está aqui, para aquilo que fazemos. Como na nossa eloquência e esquecemos dos pequeninos. Esquecemos de quem realmente somos. Para nos lembrar do que podemos ter. E não falo ter, coisas espirituais, coisas do outro plano. Falo coisas grandes, coisas supérfluas. Sendo que o nosso tesouro deve ser feito em um vaso de base comum. Para lembrar que se eu tenho uma boa casa, é porque Deus é muito bom e pregraciou mais do que eu merecer. Se eu tenho um bom carro, é porque Deus pregraciou mais do que eu merecer. Se eu não tenho nada, eu estou ouvindo qual a oportunidade de correr atrás, é porque Deus é belo demais. Eu tenho mais do que eu merecer. E eu aprendi que o conceito de prosperidade é quem nós somos e não o que nós temos. E negar a fé para ser aceito faz parte de quem a gente não é o que é ser e não parte de quem a gente é e não deveríamos ser. Nós encontramos no universo cristão atual, muitas pessoas saindo dos ministérios, saindo de igrejas, negando a fé para viver como antes. Porque já tirou para alguns irmãos que aconteceram muitas coisas. E eu quero dizer, se você vem para a igreja, vem para o templo ou em qualquer lugar, não vá pelo que as pessoas podem fazer por você. Vá pelo que você pode fazer por você. Vá pelo que você pode fazer pelas pessoas. Clique de emergência. Maior do reino é aquele que serve. Se o seu irmão não é, seja você que mostra que ele também pode ser. Mas sempre que é intercorreto, vulgar, perdoador, misericordioso, serve e que os seus frutos demonstrem arrependimento. E vamos para Filipenses capítulo 1, 21, que é uma passagem muito doida. E toca o meu coração por ver, meu querido Lucas Pereira, que a sede da igreja atual se encontra, ainda que maravilhosa e com boa intenção, provável. E você vai querer morrer. Paulo diz assim, porque para mim, viver é Cristo e morrer é? Ganha. Morrer é? Ganha. Morrer é duplo. E eu fui estudar, Paulo como grande Marte, como grande apóstolo. Antes e depois ele disse assim, eu estou preso, estou secado de todos os lados. A minha vontade era morrer e ir para o meu pai, que é incomparavelmente melhor do que estar com vocês. Mas se ele me plantou aqui, se eu estou aqui até hoje vivo, é para que eu fique em comunhão e eu estou feliz de estar com vocês. Mas para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Ele não dá outra saída. Ou é Cristo ou é Cristo. E hoje nós tentamos maquiar aquilo que tentamos fazer de errado, dizendo aquela linda frase. Mas Deus conhece meu coração. Ah não, o que eu também não, a igreja mudou. Ah não, mas a graça encontra em tudo. Mas a Bíblia não diz que o que o homem planta certamente ele vai colher e muito além disso. Ainda que ninguém saiba que nós estamos sendo quem não deveríamos ser, mas nós sabemos. E o que me deixa mais triste ainda, é como nós conseguimos dormir tranquilos. Pedro, como o homem bem venturrão, bem grosso, bem bruto da presença de Deus. Eu imagino que quando acontecer alguma coisa, porque fugiu do controle dele, ele ficaria muito maluco. Ah não, porque ainda não iria direito. Mas a gente, como servos fiéis, bem felizes com Cristo, o nosso bom dia encantado. A gente pede desculpa ao Senhor. Desculpa ao que eu fiz e amém. E faz de novo como se não tivesse acontecido. Porque as coisas velhas se passaram. A escritura se pescou. O nosso velho homem tem se levantado dia após dia de uma maneira bem devagar. E a gente nem percebe na maioria das vezes. Porque a gente tem os conceitos errados daquilo que a gente julga ser certo. Mas de quem é a justiça? De Deus. Se você não entendeu, foi muito complicado e pode ser de novo. A gente sabe quem a gente deve ser e quem a gente deve seguir. Mas a gente prefere viver da maneira que a gente está por achar que Deus é bom. A gente prefere ser da maneira que estamos porque está muito bom. A gente está muito, muito tranquilo onde a gente chegou. A gente chegou em um lugar muito grande. Chegamos em um tempo muito maior. E está bom. E eis que eu disse para vocês, não está bom. E eis que Deus disse para vocês, no teatro, não está bom. Cadê os irmãos? Eu vejo alguns irmãos que não estão mais aqui. Eu vejo alguns irmãos que estão aqui, mas não queriam estar aqui. Mas Deus mudou? Não. A palavra mudou? Não. Então o que que mudou? As pessoas. O que que a gente modernizou tudo? E a Bíblia nos diz, ai é aquilo que acrescentar ou tirar contigo na palavra do Senhor. Melhor que nem te restar assim. Porque por que mesmo a gente está mudando aquilo que não deve ser mudado, principalmente no nosso interior. Para viver da forma que nós queremos. Se nós virmos, virmos, a igreja para viver da maneira que a gente não pensava certo, a gente não precisa de não. Porque a igreja é um lugar onde um tanto de gente fala, vem procurar a Deus saber que ele precisa dele como em todo mundo. E quando encontra, quando nós encontramos o que fazemos, levamos essa salvação às pessoas. Então, se alguém morreu, não foi salvo, muito próximo a nós, que conhecamos, que possamos tomar essa culpa. Para nós, se não levamos a palavra a ela. Aí ficamos conversando. Porque a Bíblia nos diz que a palavra é para ser entregada em, nos quatro cantos do Evangelho. E quem nós temos sido? Qual que ensina a nossa prosperidade quando homens? São coisas? Ou é o que a gente realmente é? Fica de novo? Eu pergunto. Desde quando é válido negar ao Pai, negar a fé para ser aceito? Desde quando eu pergunto que tem as práticas que eu tinha quando eu não conhecia Cristo para ser aceito? Desde quando? Desde quando? Desde quando? Eu vou levar os irmãos em 1 Coríntios. Vamos encontrar o livro. Aleluia! Eu pergunto. Eu pergunto. Força. Essa palavra é força. Mas... Por que dizer assim? 1 Coríntios 1,18. Amém? 1 Coríntios 1 Coríntios 1... A palavra maravilhosa de Deus revela quem a gente é, e a gente tem acesso a essa maravilhosa palavra, a maioria é convertida em 6 anos, eu estou há 7 anos e ainda estou em constante mudança, em obras pelo Espírito Santo. Mas por que a gente ainda não é quem Deus quer que a gente seja? Por que a gente chegou tão longe que na metade do caminho a gente parou? E a gente diz a seguinte palavra, abatou em 3.2, aviva ó Senhor a tua obra no meio dos anos, e na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Volta, Jeff? Liga essa palavra, não é? Mas o que temos feito para buscar o verdadeiro avivamento? Ei, Lucão, o que a gente tem feito para buscar o avivamento de verdade? Porque existe algo muito grande, há uma diferença muito grande entre avivamento e emoção. A emoção é aquele sentimento que a gente sente, não é um sentimento que a gente sente, não é um vermelho, mas quando o tempo ele passa, e quando a gente se lembra dele, o que nos sobra é saudade. E é o avivamento é algo constante, que nós lemos em 2.4, ainda que estejamos abatidos, a gente não vai se animar, ainda que no jogo a gente não vai parar, ainda que a gente caia, a gente vai se levantar. Porque o fogo baterá continuamente sobre o altar, e não mais se apagará dele. Então, não possamos parar de viver em fases de emoções, e possamos viver em avivamento, possamos viver em virtude, possamos viver em constância. Porque emoções, faz parte daquilo que temos, e avivamento faz parte daquilo que somos. Um exemplo bem simples, nosso filho passou de uma fronteira, essa ideia de saudade, passou mais ou menos pôs com ela, e de sol para a saudade. Hoje a gente está com um carro muito melhor, e o que sobrou do outro carro? Emoções, sentimentos, talvez, e saudade. Nós vivemos, vemos muitas coisas, vemos por um monte de todas as sextas-feiras, e no dia do pecado a gente é sem controle. Deixa Deus fazer, que a gente vai e fuma, onde Deus quer que a gente vai, e o que nos resta desses sentimentos hoje? Saudade. Aquela emoção que existe, que ela não parece, não pode se derrotar a ser assim. Mas a igreja primitiva, a igreja perseguida, estrela, apanhava, morria, mas a constância, o Adonado, ainda estava um deles. Ainda estava um deles. E o pessoal fala, não, mas essa mensagem da cruz é loucura. E para nós não, para nós é poder. Se para você viver assim é ser louco, que pena para mim viver assim é viver de glória, de glória, de poder, de poder, de aleluia e aleluia, de milagre em milagre. E aí? E aí, e aí? A gente deve viver em constante, e não com nostálgica. Nostálgica é o conceito da palavra saudade. A gente deve viver em saudade do que foi. Eu não tenho saudade do momento em que vai ser a dívida atrás. Eu não tenho saudade do momento em que eu era a luta. E aí? A gente está vivendo, sempre que a gente não crescer. A gente está vivendo com saudade na época que a gente era os tops. Na época, você conheceu porque a gente não conhecia. E isso não é o que a gente conheceu porque a gente tem saudade da nossa época de loucura, mas justamente porque a gente não conhecia. O pior que a gente conhece ficou dentro de... Então a gente vai conhecer, vai só o top. Quando eu chego aos 14, 15 anos, eu era o cara mais conhecido do colégio. Eu era o cara mais conhecido do colégio. Estou brincando, isso não pode se contrair. Mas eu era o top do colégio. Todo mundo me conhecia. Se eu conhecesse a Cristo antes, a minha influência seria para ganhar almas. E eu reconheço que no caso da minha adolescência, da minha popularidade, eu destruí muitas pessoas por não conhecer a palavra de vida eterna. E a oportunidade que eu tive de rever as pessoas depois que eu conheci a Cristo, eu lhes ofereci a palavra de vida eterna. E eles falaram, nossa, mas porra, estou com o doido e estou com o nosso emprego e você está aí, você tem dinheiro, você tem calma. E aí